e salve salve rapaziada mais um vídeo só começando rapaziada no vídeo de hoje vou tá mostrando para vocês mano a bike do rafael acabou de montar a bike tá top hein ele acabou que traiu mano a barra forte mano barra forte dele quebrou o quadro eu vou tá mostrando para vocês e antes de tudo você que é novo se inscreve no canal fortalece nós aí com aquele like com pesado e se caso vocês quiserem gravar vídeo de grau comenta aí embaixo então vou tá mostrando a bike dele então vamos lá então rapaziada foi essa bike que ele acabou de montar acabou que ele traiu mano a barra forte porque que você montou essa bichão quebrou o quadro até arrumar alguém para soldar eu peguei esse quadro aí pintei e ficou da hora foi da hora né que com essa daí fala para os inscritos aí azul escuro né qual que é esse daí o royal azul escuro ele pintou no spray rapaziada só se liga os detalhes mano postei a foto lá no instagram você que não segue no instagram né mano você está perdendo tempo mano ó ficou top a bike ó é o mesmo esquema lá que ele fez ó eles vão ver max pá aqui ó o banquinho ó o trouxa chegou ó tem que aparecer tem que aparecer vai se inscreve no canal se inscreve no canal aí ó uma 100k natan 021 não já errou então você não então você não é inscrito no canal não até 19 ah tá ó o mandra que chavuzo no bolso porrado sei que é não pode colocar a música senão vai dar direito a chorar isso então rapaziada é como que ficou vai ficou da hora né mano só se liga tá o mesmo esqueminha que tava elas cara tá querendo gravar vídeo da minha ajuda vai ter coca Lucas vai ter uma coca então rapaziada só se liga aqui ó vem lá que só original o pezinho mano ficou top essa bike em que comenta aí embaixo qual que vocês preferiam a barra forte ou essa daqui ó só se liga ficou da hora ele montou foi ele mesmo que montou ela montou e pintou é um azul ele falou um azul escuro mano ó ele pintou no spray invernizou aquele adesivo do rá 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 só se liga como tá ó ficou top em você é louco em isso daqui mano muita gente pergunta para me colocar na bike ó acaba que eu vejo o pessoal pedindo para colocar esse protetor aqui ó esse protetor aqui ó é da hora que ele protege o manete mas ó só se liga olha como fica na bike ó comenta aí o que vocês acham isso ó o pessoal comentou da redinha para colocar ó ó o manete da logo dele ó top né e o pessoal tava perguntando aplicativo lá mano ele acabou que eu fortaleci um velocímetro para ele ó esse daqui ó aquele que era antigo da minha bike ó vai querer que ele tenha espuminha de guidão ó é mó fácil colocar isso daqui ó esse protetor ó que é de prática ó tá de boas ó ficou da hora hein mano ó a magrel lá ó tá mó sol hoje em rapaz ó mó lua tá mano e os sete tipos qual vai ser dá um spoiler aí ó sete tipos vai fazer agora é já falou aí ó ó o marketing aqui ó as fotos como que é lá no instagram ó é assim só que é meu deus tá negado não tem que seguir lá porque eu vou conseguir lá também é que o vitor ou vitor tá bom certinho pessoal vai te seguir tá tá na tela editor não coloca na tela por favor nossa mandrake ó 7 tipo de inscritos com a julieta o cara morruda mano tá chave a magrela aqui ó mano comenta aí que vocês preferem a barra forte ou essa bike aqui ó mano para dar grau essa bike ficou da hora porque mano ela ficou bem leve mano ó e eu sempre falo para o pessoal mano que eu gosto mais de quadro alto mano aro 26 ou aro 24 para mim é o melhor quadro é o quadro alto mano tem uns quadro baixinho mano eu não curto mano ó se você liga o da minha bike lá é alto também ó ficou top ó esse cara é fogo mano ó o que que os cara tem que fazer ó a youtube é de boa né cheio de criatividade aos cara pior que criança ó os cara é pior que criança mano que você é louco ficou da hora mano a bike ó cara traiu uma naquela barra forte ó traiu a barra forte ó vai montar que que vocês acham aí rapaziada que ele vai montar ou não vai montar aquela barra forte você vai ter duas bairro agora ó vai ter duas bairro ó uma barra forte essa aí sim ó os cara derruba na bike do vitor mano os cara não tem que fazer mano ó nossa você é louco esses youtubers aí é fogo mano então vai que ficou top hein rapaziada essa daí ficou da hora comenta aí mano aí embaixo aí o que você queria ver nessa bike aí ó as ideias que eu tenho é a mesma coisa que vocês vai ter eu tô ligado você vai pedir para colocar banco de mob mas falou que depois vai comprar tá ligado e é top mano dá uns grauzinho aqui ó com o banco assim ó top demais bagulho é conforto acaba que ajuda bastante o banco ó tem três tipos de banco tem esse banco aqui ó daqui é um headset mano é macio e tem um os cara vende na bicicletaria que é um pouco mais desconfortável acaba que você não tem muita forma e vocês viram aí o vídeo passado do freio ficou da hora agora agora deu freio né agora ficou top freio né tá faltando a chapa né tá faltando a chapa né e esse freio ficou da hora eu vi ali ó qualquer toquinho tá brincando ao bode do lucas ó não para mano não para joga no chão isso daí por aí aí parou esse bode ó ó cara mó criança mano tô top hein mano freizinho aquele quadro que ele tinha a fazer não não tinha esse suporte aqui ó esse suporte ele acaba travando acaba que você aperta como não tem essa proteção acaba que na hora que você aperta esses ferros vai tipo ir fazendo assim ó encolhendo aqui ó acaba que não dá um freio mano freio ficar estranho ó que pariu esse cara tem que fazer mano ó acaba que o freio fica atrapalhando mas de resta vai que tá top você falou que vai fazer o sistema de guarda-chuva né vai puxar a reação para o outro lado né óbvio que tá desalinhado não é que o motor não se desalinhado é questão da roda c'é louco mano vem ver na câmera como ficou azul ó fica muito louco mais pra roxo né é mais é um azulzão coloca ela no sol ali para ver se muda de cor tem cor rapaziada aqui quando coloca no sol acaba que ela troca aqui ó no aqui ó onde está em base de sol Você é louco, ó Aí, ó, pra ver Bora ver se... Nossa, mano Ficou louco, hein, ó Só se liga, rapaziada, ó Ficou bem vivona a cor, mano Ficou da hora Vem ver aqui na câmera pra você ver Ó o bagulho, ficou bem vivona Ficou um monstro Tá brilhando bastante, rapaziada Passou verniz nela, né Aí viveu, você é louco Vernizão, corre solto, mano Na bike E o freio hidráulico, vai colocar nela? Ô, bichão Você já tá com tudo, ó Só fazer o sistema de... Só soldar lá atrás Só soldar e já era, mano Isso é louco, vai ficar da hora Mas você prefere o hidráulico ou o v-brake? É, pra dar grau o v-brake, né Porque o hidráulico é muito forte É Tem o perigo de você colocar ele e trincar o quadro, né É Ó, mano, tá certinho o sistema aqui, rapaziada Tem que colocar o pézinho, mano Pra não ficar batendo protetor Esse protetor aqui, você pintou ele? Aí, ó Pintou na cor da bike, ó Ficou da hora, ó Esse daqui é o original dele, né O nome? Uhum Circuit, ó O que? Ó, mano O que esses caras vão ter que fazer, ó O que vocês acham? Uhum Vê esses caras, ó Tá quebrou, mano? Vai É o certo É o certo você levar lá pra baixo Lá pra fazer um banco Ó, mano, o que os caras vão ter que fazer, ó Duvido de você conseguir Vai, tem que furrar Mas não Vamos tirar primeiro Tem que tirar, vai Forza, filho Não sai, eu calando Ah, porra Esse cara é fogo, mano Vai, vem Aí, agora sobe Sobe Nossa, que merda Vai se machucar aí, bichão Calma, porra Deve ser maior brisa o cara aí dentro, o bagulho girando, né Peguei, mano Olha a posição do Victor Vai sair lá do YouTube, ó Não, mano, pode contar isso, não Cuidado, filho Vai, bota o pé aqui que quebra a perna Então, rapaziada Os vídeos não só foram esses, mano Você que é novo, se inscreve no canal que tá fortalecendo nós E talvez o próximo vídeo, mano Se vocês pedirem muito Eu posso gravar um videozinho de grau com ela, mano Então, tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Fui